Minha querida, nesse dia eu vim aqui Eu resolvi pôr as coisas no lugar Meu amor não é pra ser dividido Vai ser doído pra aquele que não ganhar Tenho certeza que há outro em sua vida Minha querida, o jogo vai começar Vamos jogar todas as cartas na mesa Use franqueza, qual dos dois deve ficar Eu vim de longe disputar o seu amor E por amor até guerra a gente faz Eu sou um caboclo que não deixa pra depois O bom é dois, no amor três é demais A menina nos meus braços foi caindo Pra mim sorrindo, deste jeito ela falou De hoje em diante nosso mundo vai ser belo Esse duelo, meu amor, você ganhou Minha vitória vou agradecer a Deus Os versos meus, conta o que aconteceu Este duelo foi sem sangue e sem morte Tive mais sorte, meu rival foi quem perdeu